Olha que ideia revolucionária, a gente vai lá, baixa na planilhinha, agora a Selic vai ser 2. E aí a gente chama todos os empresários e fala, ô galera, não ajusta mais o preço não, tá? Vamos fazer um combinado aqui? Vamos tabelar? Vamos combinar aqui, todo mundo cobra o mesmo preço. Ah, então tá bom. Tabelou, tabelou, tá tudo certo, vamos colocar um agente da tabela que fica monitorando. Cara, alguém já tentou fazer isso. Eu acho que já, né? Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um RetornoCast Pocket. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. E hoje a gente vai descobrir se a culpa realmente são dos juros do Brasil. Será que é isso? A culpa é dos juros? Juros, o grande poder místico, né? Mítico, sei lá, do Brasil. Não só do Brasil, né? Juro é uma coisa complicada, né? Aqui eu vou contar um segredo pra vocês, que a gente tá gravando pela segunda vez isso aqui. Porque eu, na genialidade, na hora de apertar o play pra gravar, na verdade, no modo foto, então eu tirei uma foto da gente, sentamos. A gente quase gravou o episódio inteiro, aí, sorte é que não foi tudo, mas enfim. O que eu ia dizer, agora voltando ao tema, né? É que juros realmente é uma coisa complicada, né? Mesmo assim, pra quem é da área, às vezes acaba se confundindo. E pra você começar a ter uma noção, de fato, de como funciona o juro lá no conceitual, no fundamento da coisa, o ideal mesmo é você fazer umas continhas, né? Fazer um planilhar ali, a tabelinha saque. E aí você vê esse impacto do juros, principalmente o juro composto, que é o que a gente mais tá habituado a mexer no mercado financeiro, né? E vê como ele funciona de verdade, né? Porque o nosso cérebro humano, a gente sabe que ele não é adaptado pra nada que é exponencial. Como é o caso do juro composto, né? E isso aqui a gente tá falando só da parte conceitual. Uma aplicação única e uma aplicaçãozinha do juro, né? Da matemática financeira pura, ali, nua e crua. Agora, quando você aplica isso na economia, aí o negócio fica ainda mais cabuloso, né? Então, vamos tentar desvendar aqui o desafio nosso. É isso. Tentar desvendar um pouquinho desse mercado aqui. Em 20 minutos, será que a gente... Vamos ver, vamos ver o que desenrola, né? O que é legal é que o juro, o ideal, é tentar associar com temas que trazem à tona situações cotidianas e que muitas vezes... Opa, entendi, comecei a entender isso. Será que se hoje chega lá, Campos Neto, pega, decide, coloca lá na planilhinha dele, né? 13,75, coloca a DEL, DEL, olha que beleza, muda a planilhinha, um zero, percentual, enter, juro Brasil, 10%. Pronto, aí já é tudo fórmula, né? Já tá tudo com... Arrasta. Arrasta na planilha. Reprecifica tudo. Tudo já tá baratinho. Resolveu o problema. É só apertar um botão, o que ninguém faz, né? Será que é tão simples assim? Eu desconfio que não, cara. Tenho a leve impressão que não, mas olha lá, vamos pegar um exemplo assim. Imagina que você tem uma grana e quer emprestar esse dinheiro, ou melhor, né? Chegaram duas pessoas aleatórias e pediram dinheiro emprestado pra você. Uma você sabe que é uma boa pagadora. Então, se você tiver com o apetite de emprestar dinheiro, possivelmente você vai emprestar pra essa pessoa que é boa pagadora. E pra pessoa que é má pagadora, você emprestaria, sabe aquele tio? Aquele tio que faz tempo que você não vê e daí encontrou e falou, ô fulano, preciso falar com você. Então, tio é aquela coisa, né? Familiar. Você sempre tem que colocar o risco vezes dois, três, entendeu? Exatamente. Aí chega, você me empresta? O que vai entrar na tua equação? Qual que é a chance de eu receber essa grana? É grande ou pequena? Opa, é pequena. Será que eu empresto se eu emprestar quanto eu vou cobrar por ser o único cara que vou emprestar dinheiro pra esse cara? É isso aí. E pelo risco que eu vou tomar, né? Exatamente. Porque se for pra mesmo retorno que eu vou ter, emprestar pra esse cara que eu tenho um risco altíssimo de não receber de volta, do que um cara que eu tenho certeza que eu vou receber, eu vou emprestar pro cara que eu tenho certeza, né? Exatamente. E o que é interessante, esse exemplo, você pode extrapolar pra empresas, você pode extrapolar pra países. Isso que é o que... Pô, quer dizer que juro tem a ver com dívida? Tem tudo a ver com isso. É isso? Juro tem a ver com uma dívida... Pô, e... E não só a situação atual da dívida, a fotografia. Na verdade, essa é a outra discussão, inclusive, do nosso podcast, que vem... A influência é da Selic? São os R$13,75? Ou juro tem a ver com coisa muito mais profunda do que a Selic atual, né, Felipe? Isso aí, perfeito. A Selic, na verdade, é um instrumento, e guardem esse nome aqui, é um dos instrumentos possíveis que o Banco Central, né, que é a nossa autoridade, que, dentre todas as funções que tem, né, uma das principais, e são várias mesmo, Banco dos Bancos, etc e tal, mas uma das principais é proteger o poder de compra da nossa moeda. É fazer com que o real não seja só uma folhinha pintada de... De falar de verde. Sem qualidade. Mas não é nem verde, que nosso dinheiro é colorido, né? Mas não é só um papelzinho com um bichinho bonitinho ali, pintado. É algo que realmente mantém o seu poder de compra ao longo do tempo. Essa é uma das funções, não do Banco Central do Brasil, mas de qualquer Banco Central, né? Tem gente que fala de mandato duplo, dele também tem uma preocupação com desemprego e tal, mas nem vamos entrar nessa área aqui que a gente tá falando. Inflação, desemprego, perpetuidade ali, né? Exatamente, equilibrar as coisas. Mas aqui no Brasil, a função mesmo é de proteger o poder de compra, que é controlar a inflação, né? E a Selic é um dos instrumentos. Por que um? Porque essa manipulação da Selic, que a gente vai explicar um pouquinho melhor, é um dos mecanismos que o Banco Central tem pra tentar combater essa desvalorização, que a gente também já vai explicar um pouquinho depois. Mas o Banco Central tem outros instrumentos, tá? E esses instrumentos podem ser, por exemplo, o controle do depósito compulsório, que é quanto que o banco é obrigado a deixar depositado no Banco Central e que ele não pode emprestar, ou a taxa de redesconto, que é uma taxa que os bancos, às vezes, se pegar emprestado com o Banco Central pra compor o caixa deles. Então, o Banco Central tem outras ferramentas. A Selic é a mais utilizada, né? As operações ali no open market, né? Que ele manipula essa taxa através de compra e venda de títulos no mercado de títulos públicos, tá? E esse é um ponto importante. Não é simplesmente ele fala, a partir de agora é taxa tal. É, é isso aí. É simplesmente oferta e demanda, tá? Ele fala, aquilo que ele divulga, a Selic está em 13,75. Essa é a meta da taxa Selic. Pra ele atingir essa meta, ele tem que manipular o mercado de títulos. Comprando e vendendo títulos. Exatamente, tá? Então, acho que nem vale a pena entrar nisso, porque aí vai ficar muito complicado. Mas a ideia é que ele tem que fazer operações no mercado. É que muita gente acha que é uma canetada, né? 3,75, tá lá, é o juro. Então, todo mundo é obrigado a negociar esse valor? Não, não é assim que funciona, né? Então, esse é um dos instrumentos. E aí, esse instrumento que você utiliza pra manipular a polícia monetária, ele não tem um efeito direto. Você mexeu a Selic e aí já mexe a inflação. Não, você tem o que a gente chama aí em economia de canais de transmissão da política monetária. Ou seja, você mexeu esse instrumento, como que essa, sei lá, como que eu vou dar um exemplo? Você mexeu na água aqui, você fez aqui um movimento dentro da piscina. Vai gerar um monte de ondinhas que vão chegar até, olha, alguma coisa que você quer atingir com essas ondas. É tosco esse exemplo, mas é tipo isso. Você mexeu a taxa de juros, como que essa manipulação aqui vai gerar as ondinhas, né, que vão influenciar a economia real e a inflação, né? E aí você tem vários canais de transmissão. Aí eu vou falar aqui só de três que eu considero, no Brasil, os mais importantes, né? Até em relatórios de inflação do Banco Central, eles falam muito deles, né? Que é o canal das expectativas. Isso aqui é fundamental. Ou seja, não adianta o Banco Central colocar a taxa aqui e acolá se o que ele fala não tem credibilidade. Se as pessoas não acreditam que esse Banco Central tem realmente capacidade, né, de controlar a inflação. Ou seja, se a expectativa das pessoas aqui, independente do Banco Central, fizer a inflação vai continuar subindo, a inflação vai continuar subindo. Então é por isso que o Banco Central precisa de credibilidade. Até porque a moeda nada mais é do que confiança, né? Exatamente. Exatamente. Então esse é um dos canais. Você tem que administrar as expectativas dos agentes públicos, né? Das pessoas em geral, das empresas, dos consumidores, de todo mundo pra acreditar que não. Que a inflação vai ficar sob controle, né? Então eu posso aceitar uma taxa de juros mais baixa. A gente já vai explicar isso quando a gente falar da diferença da Selic pra taxa de juros que você vai consumir no mundo real, tá? Outro canal importante é o do câmbio, tá? Então o Brasil é um país que, por mais que a gente tenha uma economia muito fechada, a gente sofre muito o impacto de preços internacionais, porque a gente também depende muito de commodities e tudo mais. Então se a gente tem uma disparada da taxa de câmbio, o dólar, né, se aprecia, né, o real desvaloriza em relação ao dólar, isso vem rapidinho na inflação pra gente, né? Porque daí, por exemplo, o cara que produz soja vai ficar mais negócio pra ele vender soja pra fora do que aqui dentro. Acho legal trazer esses exemplos, né? Porque imagina, o cara vai lá e produz, sei lá, soja, né? Ele tem o mercado interno. Se o mercado interno passa a não ficar tão favorável pra ele vender e ele começa a internacionalizar aquele recurso, começa a entrar mais moeda, né? Ou seja, entrando dólar, isso aprecia o real. Só que existe um movimento inverso também, né? Que é aquele negócio. Os consumos aqui, as pessoas ou as empresas começam a enxergar mais propriedade, mais negócio e importar algo, porque aqui a inflação vai correndo, o preço, as coisas vão ficando cada vez mais caras. Opa, vale a pena importar. Então importando dali, eu jogo moeda pra fora, jogo dólar pra fora. E essa descompensação acaba fazendo com que a moeda, o dólar, no caso, se aprecie em relação ao real. Porque as pessoas começam a importar mais, né? E aí é uma bola de neve. Quanto mais o nosso dinheiro se desvaloriza, mais o câmbio se desvaloriza. Por isso que não adianta a gente ficar olhando só pra nossa... Opa! Ah, não, não tem problema em inflação. Cara, isso aí vai cair na parte cambial, né? Exatamente. E aí o Banco Central tem outros canais de transmissão. Então você mexeu na taxa de juros, você vai influenciar o câmbio, você vai influenciar as expectativas de todo mundo se vai ter mais ou menos inflação, se eu posso esperar uma taxa de juros no futuro maior ou menor, né? E aí você tem canais, por exemplo, o canal da riqueza, né? Que é o quanto que o preço dos ativos, ele se altera quando você aumenta ou abaixa, por exemplo, no caso do instrumento de juros, né? Da taxa de juros. Quanto que você, quando muda a Selic, as pessoas ficam mais ricas ou mais pobres pra quem tem ativos financeiros, no caso títulos públicos, de novo, não vale a pena entrar nessa seara, mas basicamente assim, se você aumenta a taxa de juros, o preço dos títulos públicos ele desvaloriza no curto prazo. Então na medida que você aumenta os juros, o cara que tem título público fica mais pobre naquele momento, né? E aí você desaquece a economia, etc, etc. Então isso é só pra demonstrar que, de novo, a manipulação da taxa Selic não é só uma canetada. Segundo, ela é um dos instrumentos possíveis. E terceiro, esse é um dos instrumentos possíveis que vai, através de diferentes canais de transmissão, afetar a economia real. Eu só falei aqui de três, mas tem vários canais de transmissão que influenciam a política monetária do mundo todo, mas no Brasil aqui em especial. E é legal agora a gente entrar na seara que, dado esse contexto, o que diferencia essa taxa de curto prazo da taxa longa? Porque muita gente, ah, R$13,75 tá caro, mas por que que nesse ambiente, do nada, nem abaixou juros? E a gente tá vendo os títulos prefixados ou IPCA+, que foram contratados nos últimos três meses, tá com ganhos interessantíssimos aí, né? Por quê? O que nem alterou a taxa de juros do curto prazo? O que que aconteceu, né? Exatamente. É, essa é uma questão que vocês vão ver sempre políticos usar como desculpa, tá? Então se ele espera que a economia já não vai muito bem e tal, ele já quer ter uma desculpa, ele vai culpar a taxa de juros e tal. E não é ataque aqui, independente de quem você é eleitor, pra você ver que tem todos os espectros, né? A mesma coisa que o Lula hoje culpa que o problema do Brasil não crescer e tal é a taxa de juros, é a mesma coisa que o Trump falava, né? Que o problema é que ele tava sendo sabotado pelo Fed, etc e tal. Então não é exclusividade de nenhum lado ideológico. A política é um discurso que ele usa, é uma retórica, pra se defender, se a economia não for bem. Pra justificar, né? Exatamente. Mas como o Luiz tava explicando, a taxa Selic é a taxa curtíssima, mas curtíssimo o prazo mesmo, tá? Ela é basicamente o que a gente chama de overnight, que é a taxa de um dia pro outro. Só que nenhuma empresa pega o dinheiro hoje pra te devolver amanhã. Eventualmente até pode acontecer. Alguma coisa de... Descasamento de curto prazo, né? Alguma coisa assim. Mas o que importa pra gente em termos de crescimento econômico, é o investimento que essa empresa vai fazer de longo prazo. Então uma empresa que vai realmente fazer um investimento que vai ter impacto na economia real, ou seja, construir uma nova fábrica, aí vai ter que contratar um monte de gente e isso vai aumentar a quantidade ofertada de produtos de qualquer coisa que essa empresa produza, né? Isso não faz do dia pra noite. Isso é uma coisa que vai levar. Ainda mais no Brasil, que tudo demora, né? Conseguir aprovação disso, não sei o que, e aí demora. Agora, nossa construção é lenta pra caramba aqui e tal. Então uma empresa vai levar, sei lá, cinco anos só pra colocar a fábrica de pé. Depois ela tem que ter um período ainda de fôlego pra recuperar, né? Com o que ela vender desses novos produtos e poder pagar toda essa dívida que ela adquiriu. Então geralmente uma empresa vai estar pensando no horizonte de dez anos pra fazer um investimento de fato que vai impactar na economia real. E se a empresa vai pegar um crédito que ela quer te pagar em dez anos, não importa muito quanto que é a taxa selic. Ela tá olhando o que a gente fala aí sim, da tal da curva de juros, né? Então ela tá olhando quanto que é o juros pra pagar em dez anos. Então qual que é o horizonte, pegando um horizonte de dez anos, quanto que tá sendo cobrado de juros, aí geralmente a gente anualiza. Então quantos porcento ao ano eu tenho que pagar de juros pra pegar um empréstimo de dez anos? Esse é o juro que realmente influencia a economia e que importa. Porque entendendo, né? Se tem esse juro, imagina que essa empresa vai fazer um investimento de dez anos. Ela tem algumas opções. Ou ela investe em infraestrutura, contrata gente, coloca o negócio pra rodar e em dez anos ela tem um ganho sobre isso. Ou ela simplesmente pega ou não se endivida ou pega o dinheiro que já tem em caixa e investe em título público. Por quê? Essa taxa, na verdade, ela vai representar muito da taxa livre de risco. A taxa que é a expectativa de taxa que o governo vai pagar por um horizonte de tempo. Então pra eu correr risco, normalmente eu só aceito esse risco se eu tiver um ganho adicional a essa taxa. Então tudo isso entra no cálculo. Então opa, qual que é a taxa, qual que é a curva de juros? Quanto que eu vou pagar de juros? Um adicional em cima dessa taxa. O meu investimento vai ser, qual que é a expectativa de retorno? Ah, um adicional de tanto. Aí coloca. Por isso que o ambiente de juros altos fica de fato difícil você fazer grandes investimentos no horizonte muito longo. Ainda mais se não tiver muito ancorada a expectativa de inflação. Porque ela é muito determinante pro nível de taxa de juros, né Felipe? Perfeito. Aí vocês já veem aí o termo que o Luiz usou, né? Expectativa da inflação, né? Então isso influencia muito o quanto que você vai cobrar de juros. Então eu vou cobrar mais ou menos juros em relação ao futuro. Desconsiderando todos os fatores que a gente falou de quem que é o credor e tal, pensando na média, né? Eu devo cobrar mais ou menos juros em relação aos próximos 10 anos, né? Pra fornecer um empréstimo 10 anos hoje, né? O primeiro fator que você vai olhar, bom, quanto que eu espero de inflação? Se eu espero uma inflação absurda, eu vou cobrar um juro absurdo. Porque se não, o que eu tiver de retorno do meu empréstimo aqui, não vai pagar nem a inflação. No final, o dinheiro que eu receber lá na frente vai comprar menos do que eu compro hoje. E aí se for esse o caso, eu nem emprestar não vou. Aí você tem um problema de crédito na economia, que aí você não consegue fazer investimentos, você não consegue se alavancar, porque ninguém quer emprestar dinheiro nesse cenário. Então aí o juro longo sobe, né? Você vai ter que subir o juro, porque você espera uma inflação maior. Agora o contrário. Se você espera, bom, a inflação hoje até tá alta, mas eu tô vendo que o Banco Central tá pegando duro, né? O governo tá lá, por exemplo, fazendo ajuste fiscal ali, controlando as contas dele. E por mais que a inflação e o juro hoje estão altos, eu espero que no futuro, por conta dessas ações... Vai ficar ancorado na meta ali, né? É, ele vai bater a meta e tal. Então eu espero que a inflação vai ser baixa, vai voltar pra normalidade. Então por mais que a inflação esteja alta hoje, como eu tô emprestando pra 10 anos, eu aceito emprestar por um juro menor. Agora, porque nesse período eu vou recuperar o meu investimento e vou lá na frente ter um ganho real, né? Que é o que importa. E aí é aí que começa a ficar estranho, né? Porque você tem um juro pra emprestar no curtíssimo prazo, muito mais alto do que o juro lá de longo prazo, né? Perfeito. E essa matemática, ela não é tão simples. Olha, antes da gente começar esse papo aqui, a gente tava falando do quão difícil é equalizar os juros de um título híbrido. E olha que a gente é do mercado. Então a gente sabe que não é tão simples da gente entender. Mas uma forma de compreender isso, né? E você tentar estipular os prazos, a compreensão é um país que tem lá o seu equilíbrio nas suas contas públicas. Por que se fala muito dessa ancoragem fiscal e tal? Porque de fato é visto como o melhor pagador quem ganha mais do que gasta, né? Se você gastar mais do que ganha, você é visto como o mal pagador, então você tem que pagar mais juros. Isso é um fato. Então por isso que só tratar do juros sem tratar com o pagador aqui principal, ativo livre de risco, ele gasta mais do que ele arrecada, pô, a gente vai ter um problema que vai se refletir também nessa ambientalização de taxa, nessa expectativa de taxa. Então você vê que tem diversas nuances. Você vê como tudo se conecta também, como é interessante, né? Então isso que o Luiz estava falando, né? Se você espera que o... Se você vê que o governo não está ligando para o quanto ele está gastando, ele gasta mais do que ele arrecada, que é o cenário atual do Brasil, mas que o governo sempre vai tentando transmitir essa mensagem de que não, é temporário, a gente já vai organizar as contas, né? Por quê? Porque se ele não falar isso, se ele continuar gastando desenfreadamente, tudo vai piorar, tá? Então primeiro assim, como que ele gasta mais do que ele arrecada? De onde brota esse dinheiro? Ele tem dois caminhos, ou ele toma mais dívida, se endivida mais, e quanto mais dívida, mais difícil vai ser ele pagar essa dívida, aí vem a ideia do que o Luiz falou, então se vai ficando mais difícil ele pagar essa dívida, eu vou achar muito mais difícil que ele vai pagar essa dívida de fato e eu vou cobrar mais juros dele, né? Ou ele tem outro caminho, ele sai imprimindo dinheiro. Mas sendo curto e grosso aqui, imprimir dinheiro vai gerar inflação, na maioria dos casos, com exceção de quando você tem ali uma questão de uma capacidade ociosa, ou seja, você consegue produzir mais, você só não produz porque não tem demanda, mas que não é o cenário do Brasil, tá? E aí, tirando esse cenário único aí, em geral você emite mais moeda, você gera inflação. Por quê? Você imagina que você tem uma quantidade de produtos dada ali, e de repente todo mundo tem mais dinheiro, então todo mundo vai querer comprar mais, mas não aumentou a quantidade de produtos, todo mundo ainda tem o mesmo tanto de produto pra comprar. Então o que que acontece? Todo mundo vai disputar pra esse produto e vai aceitar pagar mais caro, ou seja, esse produto vai ficar mais caro e você vai ter inflação. Então, olha como as coisas se conectam agora, né? Você tem um governo que tá gastando mais do que arrecada, tá? Eu tô falando disso aqui de forma generalista, não vou começar com treta de política aqui nos comentários. Mas você tem um governo que gasta mais do que arrecada, né? E aí você vai ter expectativa aí, e lembra do canal das expectativas, de inflação mais alta e ou juros mais altos. Então, de novo, o que a gente tava falando, se o governo não controlar o fiscal, aí a política monetária vai ter que já aumentar os juros e o Banco Central vai ter que falar duro pra tentar controlar a expectativa. Não, calma, a gente não vai ser, a gente vai ser, como eles falam, hawkish, né? A gente vai ser duro com a inflação, a gente não vai abrir as pernas aqui e deixar a inflação comer solta. E aí as pessoas ficam um pouco mais tranquilas, né? A gente fala o mercado, as pessoas acham que o mercado é meia dúzia de carnaval do Faria Lima, mas o mercado é todo mundo. É o consumidor, é o empresário, né? É o mercado financeiro também. Nessa bolsa. Exatamente. É todo mundo que toma decisões de comprar ou não comprar, investir ou não investir, né? E aí, se o Banco Central tem uma fala mais dura nesses momentos, o pessoal fala, bom, então, realmente o Banco Central deve fazer o papel dele, vai fazer o possível pra não desvalorizar meu dinheiro, então eu posso aceitar um juro menor e assim por diante, e aí a coisa anda, tá? Então é por isso que, num mundo ideal, as coisas andariam juntas, né? Fiscal com monetário. Mas a gente sabe que tem essa disputa, né? O governo, ele quer popularidade e, né, uma coisa impopular é você cortar gastos, por exemplo. Enquanto uma coisa muito popular é você gastar dinheiro a rodo, dar dinheiro pra todo mundo, né? E o Banco Central, ele tem esse compromisso com a inflação. Por isso que foi um ganho, inclusive, apartar, né? Banco Central com o Executivo, porque são temas que muitas vezes eles precisam realmente de pesos ali, né? Pra tomada de decisão. Senão, esse trem descarrilhando hoje, qualquer curvatura nesse ângulo, né, que seja errado, um cálculo errado, acontece igual aconteceu recentemente com a Turquia, quando ela desancorou a inflação. Olha lá. Já era. Inflação não precisa tanto de desancorou. Vai ver o que aconteceu com a moeda turca. Exato. Perdeu mais de 100%, né? E agora nossos vizinhos aqui, né? É, exatamente. A gente agora, recente, aumentando o juros pra 97%. Pra ancorar a inflação e mesmo assim ainda tá com o juros negativo. Exatamente. E sabe o que é curioso disso tudo, né? É, teve também aqui muita discussão no Brasil, acho que ainda tem. Ah, se a gente não consegue bater essa meta, então vamos aumentar a meta. Então, em vez da gente buscar os 4,5 ou 3, eu nem sei quanto que tá, 3,5 eu acho que tá agora a meta, né? O centro. Vamos buscar agora 6 de inflação que tá bom. E aí a gente volta a bater a meta. Só que, de novo, o investidor, os consumidores não são burros, né? Então, olha, se o Banco Central tá subindo a meta de inflação, né? Ele já tá assumindo que ele não vai conseguir mais bater essa meta e que então daqui pra frente a inflação vai ser sempre maior. Se a inflação vai ser sempre maior, eu vou aumentar os juros que eu vou cobrar lá na frente e você não resolve nem a inflação e você piora o cenário de juros. Na verdade, você piora o contexto do juro lá na frente, porque você vai ter uma exigência de retorno maior do que essa inflação que vai ter uma meta... Você acaba tendo um efeito contrário do que você esperava. É por isso que tem uma coisa que a gente tava falando aqui na primeira gravação que a gente perdeu, né? É que a Selic, ela não é a causa. A Selic é só a consequência. Perfeito. O juro não é alto porque a Selic é alta. A Selic é alta porque a inflação está alta, então ela está tendo que subir pra controlar a inflação pra tentar que o juro longo seja menor. Se a Selic não for alta quando a inflação for alta, o que vai acontecer é o inverso. O juro longo vai disparar por esses motivos que a gente já explicou aqui, né? Ah, então a Selic tem que ser sempre alta? Não. Pelo contrário. A gente, inclusive, todos nós queremos que a Selic seja baixa e compatível com o cenário internacional e tudo mais. Não é tão simples só na canetada. A gente tem um monte de problema estrutural do porquê que não é tão baixa assim, mas não vale entrar aqui também, né? Mas pra baixar a Selic, você tem que ter as condições para baixar a Selic. Porque, de novo, ela é uma consequência, ela não é a causa. E quais são as condições? Você tem uma inflação baixa. Primeiro você resolve a inflação e aí você consegue baixar a Selic e aí você não causa outra crise, outros problemas no mercado. E esses são mecanismos que atingem diretamente a demanda, né? Você vai atingir a demanda. Então, se você estivesse num ambiente de melhor infraestrutura de oferta, porque tanta gente fala, cara, vamos investir em infraestrutura, né? Vamos reduzir os custos. Mesmo que aponte pra daqui 30 anos essa redução de custos, o mercado antecipa essas questões, tá? Ele antecipa isso e isso acaba... Então, se a gente tivesse uma infraestrutura de oferta que tivesse uma condição de adequar esse nível de aumento de demanda, talvez a gente conseguiria, né? Fazer um arranjo diferente nisso. Mas, dado a limitação, de fato, existe, tem que existir essa... Senão a gente volta a ter aquele... O que acontecia na década de 80, que a galera recebia dinheiro, corria pro mercado e estocava. Ninguém colocava um real no banco, porque precisava comprar o macarrão, feijão, arroz, a carne, porque daria meia hora, estaria em outro ponto de preço. A pessoa que precisava consumir toda a renda dela, que infelizmente ainda é um cenário de, sei lá, 90% da população brasileira, 95%, né? A maioria das pessoas não consegue guardar dinheiro. A gente tem um privilégio aqui de estar conversando com vocês e vocês estarem nos ouvindo com essa preocupação e a gente fica muito feliz que tem algumas pessoas que conseguem fazer isso, mas infelizmente a maioria do país não consegue. O que ganha, gasta, né? E quando você tem um cenário desse inflacionário, esses 90% aí não tem o que fazer. Ele ganha, tem que correr pro mercado e gastar na hora, pra já garantir a comida do mês dele. Enquanto a pessoa que já tem algum patrimônio, ela consegue se virar, né? Então essa pessoa não vai ser prejudicada pela inflação alta, porque ela compra título público, ela compra dólar, ela manda o dinheiro pro exterior, tem N formas dela se proteger. O cara que, a maioria da nossa população hoje, gasta tudo que ele ganha, essa pessoa é quem vai ser mais prejudicada no cenário inflacionário, né? Perfeito. E tudo isso pra gente falar, realmente, a culpa não são dos juros de curto prazo, né? Quem dera, fosse simples, colocar na planilha isso. Nossa, isso é muito maravilhoso. Se fosse só boa vontade, né? Ah, é um baixar porque eu sou legal. Um baixar, a gente deleta um pouquinho da inflação aqui, ou ajusta um pouquinho, não tem tanto problema. Cara, mas o que isso causa? Olha que ideia revolucionária, ó. A gente vai lá, baixa na planilhinha, agora a Selic vai ser 2. E aí a gente chama todos os empresários e fala, ó, galera, não ajusta mais o preço não, tá? Vamos fazer um combinado aqui. Vamos tabelar? Vamos combinar aqui, todo mundo cobra o mesmo preço. Ah, então tá bom. Tabelou? Tabelou. Tá tudo certo. Vamos colocar um agente da tabela que fica monitorando. Cara, alguém já tentou fazer isso. Eu acho que já, né? Parece piada, pessoal, mas pra quem é mais novo é exatamente o que aconteceu na década de 80 no Brasil, começo dos anos 90 também. O fiscal. É o que a Argentina continua tentando e eles não quiseram aprender com os nossos erros. Espero que a gente não volte pra essas histórias de novo, mas isso não funciona. Exatamente. Espero que a gente tenha traduzido um pouquinho, né? Porque o assunto, ele é mais complexo, a gente ficaria aí a manhã, a tarde toda aqui Dá pra fazer aqueles podcasts longos hoje. Exatamente. Mas se você ficou com alguma dúvida, pulguinha atrás da orelha, tem crítica aqui pra gente, mande no retornocast.com ou coloque aqui nos comentários do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma